Fala galera do Youtube, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um loop de sanfona, tá? De pisadinha aí, sanfona pisadinha Lembrando que eu vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês baixarem Nos vídeos anteriores eu tinha trazido o loop de bateria, de pisadinha, o primeiro, depois eu trouxe o loop de guitarra, tá? Agora eu tô trazendo o loop de sanfona aí pra completar, tá? E talvez eu vou fazer um loop de baixo com alguns efeitos ou pegar um baixo normal e fazer um sample só com os efeitos da pisadinha que tem do baixo Talvez, né? Não sei Então vamos montar aqui rapidinho uma sequência aqui pra gente mostrar esse loop de sanfona pra vocês aí Bom, tá meio, tá meio forinha, mas é só Basta quantizar aqui E tá tudo certo Vamos ver Bom, vou transformar isso aqui já em áudio Eu quero fazer uma edição melhor ali e no mid não tem como vocês tá editando Vou fazer aqui, ó Eu já quero entrar na cabeça aqui, ó Então Aí deu, entendeu? Então agora vamos fazer o loop da guitarra aqui Uma coisa simples, viu pessoal? Não é um... não tô fazendo uma música nem nada, né? Claro, se vocês fossem fazer uma música daria muito mais trabalho, mas dá pra fazer com os loops Aqui, esses loops é mais pra quem quer praticidade mesmo, às vezes não... Já que é uma coisa mais pronta, mais rápida, né? Não quer ficar perdendo tempo gravando uma base, é um tempão, sendo que já tem pronto, né? Então vamos lá Opa, eu errei aqui, vamos de novo Opa, eu errei aqui, vamos de novo Bom, é isso, né pessoal? É claro que... Lembrando que ele não... a única coisa ruim é que ele não tem a finalização, né? Mas dá pra vocês depois na edição fazer um final melhor ou gravar um outro instrumento Ou segurar a nota do baixo Dá pra fazer umas... umas gambi aí pessoal Bom, aqui é o loop de guitarra, eu vou jogar ele todo pra esquerda E aí eu vou gravar o acordeão e depois eu vou jogar todo pra direita, tá? Pra dar um efeito legal Vamos lá Na verdade nem precisa gravar, né? É só copiar, pessoal O arquivo aqui que é a mesma coisa, tá? A mesma coisa da guitarra Só vou dar uma cotizada nele que vai que sai alguma coisa Tá vendo? Então dá pra fazer uma enganação boa aí, né pessoal? É uma enganação até profissa, né? Vamos deixar em estéreo aqui Vamos deixar em áudio, vamos ver de novo Tchau Tchau Lembrando que dava pra mim até arrumar Arrumar aqui esse final Se eu quiser Basta editar Mas a intenção é só mostrar aqui, pessoal Então Esse loop de sanfona pisadinha Vai estar o link aí na descrição Pra vocês baixarem É pro contact, tá pessoal? É pro contact aqui Vocês podem ver aqui Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E valeu Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu